O rio pede socorro, terra de uma alcança, e meu favor, abraça o refeito O mundo é a licença e a esperança, o verde tem a barra, a brisa vai voltar, o verde tem a barra O rio pede socorro, terra de uma alcança, o verde tem a barra, a brisa vai voltar, o verde tem a barra O rio pede ocorrenda com o rio pede socorro, Rei, da minha felicidade, bola que chão Bate no peito, eu vou fazer, o salvador com o gás, com o telo de amor O rio pede socorro, terra de uma alcança, o verde tem a barra, a brisa vai voltar, o verde tem a barra Detenção de bola no ar No terminal eu vou fazer o jogador Da noite a ver a feita espalha Coisa linda, uma casela que a fazer união O que eu quero achar